Uma das lagoas que está inserida no Complexo Lagunar é a de Santo Antônio dos Anjos. Há alguns anos, pescadores diziam que o lugar era rico em vida marinha. Hoje, com a poluição e o assoreamento, o cenário mudou. De acordo com o Sindicato da Pesca, há muito tempo se estuda a dragagem da lagoa. Mas até agora, nada aconteceu. Essa é a maior indústria da pesca, são os maiores criadores de pescado aqui. A partir do momento que os governantes concordar com a MPA, que eu estou vendo a MPA se dirigir a esse trabalho há muitos meses atrás, quando eu estive em Brasília, o interesse do ministro é que seja dragada essa lagoa. Eu não sei qual é a força, a vontade dos políticos que não deixe acontecer isso. Com os investimentos na área ambiental, Gilberto acredita que o lugar possa voltar a ser como antigamente, onde não se faltava peixe para os pescadores. A lagoa vai suportar mais pescador, vai ter mais qualidade de pescado, não só camarão, como outro tipo de pescado. Antigamente aqui tinha miragaia, antigamente aqui era o fox do bague. Pergunta quem pega um bague hoje na laguna. Aqui se pegava bague de 20 quilos, aqui dentro dessa lagoa, eu cheguei a ver isso aí. O desassoreamento da lagoa é fundamental, de acordo também com o presidente da Fundação Lagunense no Meio Ambiente. Sem ele, daqui a alguns anos, não haverá mais peixe no local. Porque são muitas áreas de assoreamento, falta oxigenação nas águas e acaba diminuindo a fauna marinha na lagoa. Então, o desassoreamento é uma ação que tem que ser feita urgentíssima. Além do assoreamento, a lagoa está poluída e parte da culpa é da população. Joga lixo na lagoa, joga garrafa pet na lagoa, joga pneu na lagoa. Tudo que não presta para ele, ele acaba depositando na lagoa. O esgoto sanitário, muitos deles são canalizados diretamente para a lagoa. Isso tudo contribui para a poluição. Além da lagoa, outro ponto de laguna precisa de atenção especial, os moles. O lugar, por causa também do assoreamento, está raso demais. Especialistas alertam que daqui a algum tempo embarcações não conseguirão mais chegar até aqui. E quem sofre desse caso também são os pescadores. Uma empresa que fez um mole dentro de um mar grosso, igual aqui. E hoje entra navio, entra tudo. E por que não acontece na laguna? Falta de interesse político. Tristeza você ver isso acontecer com a cidade conhecida em todo o mundo, como a capital do pescado, que é a laguna. Para os futuros governantes, fica o pedido de mais verbas para o meio ambiente e ações que possam resolver problemas que estão dificultando a vida de centenas de pessoas na região. Acho que os deputados federais, deputados estaduais, que puderem colocar as emendas parlamentares com recurso destinado a ações de educação ambiental, ação de recuperação de áreas degradadas, isso é muito importante para o meio ambiente e para a população.